Oi, princesas e meninos também! Gente, eu vou gravar um pouquinho do evento que eu vou, chamado Blogueanes. Vai ter várias marcas lá legais, como Minuano, Uau, Campy, Adorna e muito mais empresas. Vai ser bem legal. Então eu vou levar vocês juntinho comigo e espero que vocês gostem. Então, vamos lá! Gente, daqui a pouco eu mostro meu look pra vocês, tá bom? Meu look, minha maquiagem é que eu estou nas pressas, Brasil! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, já cheguei aqui no salão do evento, foi bem rapidinho, vim de Uber. Estou aqui, ó, com a minha mala. E é isso, vou mostrar agora pra vocês. Para tudo, Brasil! Já entrei aqui olhando, gente, essa decoração maravilhosa! Eu amei! Olha que coisa mais fofa! Olha esses quadrinhos! Gente, essa cor verde Tiffany é muito lindo, né? Olha o sofazinho rosa ali, olha aquele sofazinho! Ai, que lindo! Tô deixando minha mala aqui, gente, ó. Tanto de mala aqui, tudo certinho. Então, gente, eu gravei pra vocês um pouquinho essa palestra, porque eu achei muito importante. Ela é da loja de doces Bombones. Quem vai falar é a Stephanie. E assim, eu achei muito importante. Ela fala um pouquinho sobre sonho, que você tem medo de conquistar, de correr atrás. E ela falou também, gente, sobre profissionalismo. Você quer ser uma profissional que se destaca dentro da sua área? Ou você quer ser apenas mais uma? Então, eu gostei muito do que ela falou. Tanto pra você aí, que tem clientes, ou que tem seguidoras. Ou você pode levar o que ela falou para outra área da sua vida. Como esposa, como você quer ser. Como amiga, como você quer ser. Como mãe, como você quer ser. Enfim, gente. Você pode levar aí para qualquer área da sua vida. Então, é algo assim, para você refletir. E eu, Yara, gente, eu vou levar isso para a minha vida. Porque eu achei muito importante o que ela falou. Então, é por isso que eu estou falando aqui, para vocês prestarem atenção. Só eu vou fazer isso. Então, vocês precisam também lembrar desses detalhes. A gente vai se envolvendo no dia-a-dia, em cada situação. E quando a gente pensa que não, é como se fosse um negócio tão longo. Por exemplo, quer ir para Disney. Ah, ir para Disney é muito bom, mas ir para Disney é caro. Só que não é o sonho que está distante de você. É você que está distante de você acreditar. Tem pessoas que estão no Instagram, que simplesmente não tem que mostrar. É por causa dele, é mais difícil porque está tudo certo. O que que diferencia a gente? A gente precisa encontrar o nosso propósito. Para que que a minha conta existe? Para que que eu existo nesse mundo virtual? Eu vou ser só mais uma dentre milhares e milhões de pessoas que estão conectados no Instagram? Ou eu quero ser a diferença para quem me sente? Quando a gente tem que ser doido, a palavra de Disney é doido, é muito forte. Alguém está dizendo, ele está confiando no que você está dizendo, no que você está dizendo. Mas qual é o meu propósito de estar aqui? Eu vou mostrar a mesa cósmica? Então, o que é essa cósmica que eu quero mostrar? As pessoas que têm classe A e aí eu não consigo comprar os mesmos materiais, os mesmos produtos que elas têm? Ou eu quero uma classe A na minha mesa usando produtos classe A e classe C? Sabe? Encontre o seu motivo, encontre o seu propósito. Essa coisa de motivação, ela vem da gente. É um motivo que gera uma ação. Simples assim. Motivação, motivo mais ação. Então, quem tem que ter o motivo? Você. E quem tem que ter ação? Você. Eu não consigo entrar na loja virtual com a nossa amiga minha arte e começar a pensar como no lugar dela. Qual é o meu propósito? Não vai ser grande. Quem tem que ter ação? Quem tem que ter ação? Quem tem que ter ação? Então, vocês precisam começar a praticar o TBC. Oi? Quem sabe o que é TBC? Alcança bem engraçada. TBC. Quem sabe o que é? Quem tem que arriscar? Quem arriscar? A primeira que arriscava é o negócio. TBC. 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 Tone e duas. O que ele não vai falar? Tone e duas. Terapeada aqui. B ou não sei? Tone, trabalho na competência. Não sei. Não. TBC, nada mais é do que T. Tira o cumbum da cadeira. TBC. 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 Vamos fazer acontecer. Se você quer ser o melhor de uma mesa posta, vai procurar o que te inspira. Porque para você resolver fazer isso, alguma coisa te inspirou. Sua mãe fazia uma mesa linda ou uma artriz que faz sempre posta lá as coisas que ela usa. Então, o que te inspirou? Inspira nas pessoas também. Você, quem te segue, confia no que você está falando. Só que essas pessoas só vão te dar audiência no dia que elas montarem, que elas sentirem que você, não é que você não precisa delas, mas que você está fazendo por você e não só por elas, sabe? Quando elas sentirem a sua energia naquilo que você faz, elas vão começar a seguir com você e compartilhar, e saltar, e comentar. Só que precisa ter você ali. Sabe, não pode ser contra o C, contra o B. Tem que ser o seu detalhe, o seu motivo, a sua ação, e aí você vai se tornar uma inspiração para as pessoas. E aqui, gente, está o almoço, foi estrogonofe com arroz, batata palha, salada, tinha alface, mas eu não quis pegar. E tomei aí um refrigerante também nessa tacinha linda. Olha esse centro de mesa, gente, com esse espelho, esse vaso branco lindo e essas rosas. Nossa, eu achei tão bonito. Ah, se pudesse trazer. Olha essa mesa, gente, a decoração, os docinhos, tudo bem caprichado, muito lindo. Eu virei nessa mesa aí. Tchau. 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 Então, gente, pode acreditar, isso é um sabonete perfumado, gente, em forma de suculenta. Olha que coisa mais linda e parece muito real. Tchau. 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 Teve também essa palestra da psicóloga, onde ela fala a importância do sono da criança. Ah, e também teve essa mesinha com esses bolos, essas tortas. Ai, eu gostei demais, gente. Principalmente desse bolo de limão que vocês sabem que eu amo, né? Música Princesas e meninos! Agora já estou em casa, estou toda largadona aqui no sofá, relax, porque, gente, tá bem calor, então fiquei aí, né, um pouquinho cansada. Mas, gente, eu amei o evento, foi muito legal. E eu vou mostrar pra vocês todos os produtos que eu ganhei, produto pra casa de limpeza, fofurices, presentes, enfim, gente. Eu vou mostrar tudinho com detalhe pra vocês. Eu vou mostrar em um outro vídeo cada item que eu ganhei, tá? Então fica ligadinho aqui no canal pra você não perder nada. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquela curtida, o seu comentário. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte dessa família. Um grande beijo, princesas e meninos! Tchau, tchau! Tchau!